É péssimo. Em Oliveira, no centro-oeste do estado, o maior problema está na vistoria dos imóveis. Cerca de 3 mil estão fechados ou os donos não permitem a entrada dos agentes de saúde. O filho da dona Maria das Graças já teve dengue e para evitar que o mosquito Aedes aegypti se aproxime de novo, ela não se descuida da limpeza da casa. Manter tudo limpo, não há água nos vasos, nos pratos, dentro de casa tem que olhar tudo para não deixar água. Em Oliveira, foram notificados quase 100 casos da doença só este ano e 45 foram confirmados. Mas o que preocupa as autoridades é o índice de infestação no município. No Lira de Maio era de 6,4%, enquanto que o preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 1%. Já no Lira de Outubro, o índice baixou para 2,1%. Ainda assim, está acima do ideal. Dos 18 mil imóveis em Oliveira, cerca de 3 mil não são vistoriados porque os moradores não permitem a entrada dos agentes ou porque estão fechados. Por isso, a Prefeitura baixou um decreto para facilitar a entrada dos trabalhadores nestes casos. Firmamos, inclusive, um TAC lá no Ministério Público e editamos esse decreto. Que, basicamente, o principal dele é isso, é permitir a entrada nos imóveis, podendo fazer a limpeza dos locais e, eventualmente, até usar a força policial para poder conseguir a entrada na casa da pessoa, na residência. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos também se aliou à Vigilância em Saúde no combate à dengue na limpeza de lotes e córregos que estão com lixo acumulado. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos